Olha, é o segundo ano que eu participo, a única coisa que eu tenho para falar do evento que falta para a gente que ainda não somos importadores, isso faz falta para nós porque tem muitos produtos interessantes, a gente sempre participa, eu sempre participo de Eletrolar, de outros eventos como esse a gente participa e apesar de as empresas que serem todas as empresas, a maioria das empresas elas são do exterior, porém a qualidade é muito bacana a interação é legal, a reunião, o modelo de reunião um a um é diferente dos outros negócios e isso é interessante, eu acredito que é um caminho. Ela tem um modelo um pouco diferente dos outros eventos, mas é um modelo de prospecção de trazer todo mundo para um ambiente legal, focado nisso, eu acho que é um evento que encontrou uma porta, um caminho mais curto para encontrar com seus clientes e futuros parceiros.